Então nós teremos reduções de preço hoje na Petrobras, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no sistema. Gasolina A, menos 0,40, portanto, R$ 0,40 por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, R$ 0,44 por litro, menos 12,8%. GLP, menos R$ 8,97 por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Caso todas as outras parcelas, até chegar ao consumidor, se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de 5, em média, 5,49% do litro para 5,20% do litro. É o diesel que você consome na bomba. Diesel S10. 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia. Baixamos de R$ 100,00. Baixamos de R$ 100,00. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. R$ 13,00 abaixo dos R$ 100,00. Esse é o efeito dos anúncios de hoje. R$ 100,00.